Para de zurar o jumento! Um jumento que nem você não sabe das coisas. Eu, eu é que sei. Você sabe sim, Marcia. Eu sei que você sabe. Você sabe é dar lábio pro prefeito que você já foi lá duas vezes. Pai! O que o Timóteo tá falando da minha pessoa? O Timóteo tá certo, Marcia. O Timóteo tá certo porque você caiu nas garras do prefeito e você não foi pega brincando de cavalinho no prefeito lá no quarto do hotel. É, dona mocinha que devia gostar de brincar de cavalinho com eu não gosto. Ô, senhor Margarida, não muda de assunto e não me bota nessa história. Agora, a minha filha que é sorteira brincou de cavalinho com o prefeito. Ô, pai, o senhor vai ficar falando da vida da minha pessoa? A aninha que tá sendo processada. Mas eu, eu tenho um trunfo nas mangas. Um trunfo? Que trunfo, Marcia? Coisa minha, bem. Da minha pessoa. Eu sei como salvar a aninha. Minha família já deve estar chegando. As outras testemunhas devem nos encontrar no tribunal. Dona Ana Francisca, eu fico com Tonica Darlene. E crianças vão fazer um bolo bem gostoso. Não quero. Vou ver a mamãe feliz. Eu vou ficar bem, meu filho. Nós vamos ficar bem. Guilherme, quer dizer então que o juiz veio da sede da comarca pra fazer o julgamento? Sim, devido ao número de testemunhas, o juiz achou melhor vir. Vem o juiz e o Meirinho. E onde será a audiência? Ele será no tribunal, Aninha. Ele fica na parte terra do prédio da prefeitura. Só é usado para causas importantes. E... você está muito nervosa? Um pouco. Bem, nessa instância, o juiz primeiro ouvirá a Jezebel, depois você, as testemunhas de defesa, as de acusação, o tabelião do cartório onde foi registrado o documento e o perito, nessa ordem. Guilherme, será que conseguiremos provar que o documento é falso? Nós já demos as cartas e o diário do Ludovico com a letra dele para a análise do perito. Aninha, se o documento for falso, o perito com certeza descobrirá. Vem cá. Aninha, chegamos na hora. Sim, a audiência deve começar daqui a pouco. Então vamos, né? O que nós está esperando? Vamos. Vó, antes disso, será que eu e Aninha podemos falar um tiquinho? Márcia, minha filha, não é hora de fazer mexerico. E, disposto também, nós não pode atrasar, né, Márcia? Juiz que é juiz é rígido com os horários. Peri, eu andei pensando, eu sei um jeito de você vencer esse processo. Olha, mas a Márcia veio falando nisso o caminho todo, mas não quer dizer do que se trata. Ai, quanto segredo! Márcia, essa ideia é tão boa, por favor, diga logo de uma vez. Lá em cima, só eu e ela. Ai, Márcia... Depressa, Márcia, por favor, estamos em cima da hora. Muito bem, eu pensei, pensei, porque... Você sabe que eu tenho experiência de vida, né? A Gisebel vai tentar provar que você deu um golpe em cima do velho Ludovico. É o que ela diz. Que o Ludovico fez o documento de doação justamente porque temia se casar comigo e ser roubado. Porque eu era uma golpista. Mas, Beli, a gente pode provar que você não deu golpe nenhum. Como? O Ludovico só casou pra te ajudar, não foi? Pra dar um nome pro teu filho? Sim. Ele quis ajudar a mim e a meu filho. Porque vai ser do meu filho sem pai. Confie em mim. Eu vou dar meu nome pro seu filho. Quero que se case comigo. Não. Diz a verdade pro juiz. Que o Ludovico só casou com você pra dar um nome pro teu filho. Márcia. Rainha, pelo amor de Deus. Mas eu vou ter que falar do nome do pai da criança. Do Danilo. Matiz, bendiz. Grita, grita essa verdade pros quatro ventos. O juiz vai acreditar que você não quis dar um golpe do baú. Mas que você quis dar um pai pro teu filho. Se você gritar essa verdade, mãe, com toda a força, O juiz nenhum vai acreditar que você é uma golpista. Não é uma ideia? Uma excelente ideia?